Pobre 5, 20 anos 2010 A Mãe de Vida Música Música E no trabalho que você most kullanれる E no meu coração Música Música Eu estou aqui fazendo a casa e não sei se não consegui. Não sei se eu não sei se você é sua vida. Eu estou aqui no meu corpo, mas não sei se eu não. O que é que eu vou ficar na minha boca? para ser dialesia. Jendumo Kristo, zaora ndiwe, mubinu mjose, njeze kukufa. Jendumo Kristo, morambihanya, na weji ugu, jose chateka. Jendumo Kristo, wumu mtima, kukowenzega emunda Kristo. Jendumo Kristo, nje chatu mnyafa, njezize njewe, na huzwa nichi kujamo kuna. Muzatio, muzatio, mkani. Amém. 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 E você... O que você acha? Como você acha que você acha? Você acha que você está fazendo um sábado? A gente está fazendo um sábado, sua mãe, mãe e mãe daí. Eles estavam fazendo uma shareholders, humana e mãe, mas pessoas estão fazendo um sábado. Você acha que ele não está fazendo um sábado? O logo é um número de filhos. E um número de filhos em casa. Osoughremos a ser lhebada na vinagre, que seria mais importante e. E assim, os nossos idiosaccionados? Os meus filhos têm um próprio insight. Os meus filhos têm um aprendizado. Os meus filhos têm um aprendizado por conta de doença. Muitos filhos fazem o exemplo de um problema. E a criança, os older com a criança, eu, tecia, eu... Eu, quem, a criança, e a gente tem que ser capaz de ser feito de uma forma. Agora, quando você vai lá, você vai fazer isso. 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 Ok. 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 Não, não. Não, não, não é. Não, não é, não é. Nós estamos indo a fazer uma hora de prazer. Você vai fazer alguma coisa? Não. Porque você vai ficar com isso. Por que você vai ficar com isso? Isso é uma coisa. Meu amor, você não tem nada. Soubjou? Eu não soube que você tenha gostado de fazer isso, eu não soube que você tenha gostado de fazer isso. Está aqui me dizer que há um nome de alguém que eu tenho que fazer agora. Eu não sei se eu tenho que fazer agora, mas eu não tenho que fazer agora. Eu não tenho que fazer agora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL